Feliz White Paper Day, meus caros Bitcoiners! No dia 31 de outubro, há 14 anos atrás, Satoshi Nakamoto publicava aí o White Paper sobre o Bitcoin, que hoje está batendo alta histórica na sua rede pessoal. O hashrate está em alta histórica e vocês vão ver que a força compradora está mostrando as suas garras. E antes de nós entrarmos na análise, não vai esquecer do like do professor. Galerinha, hoje é o White Paper Day e vejam só que na Bitcoin Magazine tem vários artigos interessantes aqui para vocês lerem, pessoal, olha, falando sobre informações do dia, lembrando da publicação original, o que está escrito lá e o que não está. Então, tem vários artigos muito interessantes, sugiro vocês entrarem aí, vou deixar o link na descrição, para vocês aproveitarem o dia de hoje, que inclusive os Bitcoiners costumam se juntar em vários lugares do mundo e fazerem festas, por isso, tá bem? Quem ainda não leu, é só entrar no bitcoin.org aí, Bitcoin Paper, tem várias línguas, né? Vocês podem pegar aqui em português brasileiro, baixar o White Paper, pô, tem que ler esse artigo pessoal, para se informar, lembre-se que durante o bear market é o melhor momento para entender como as coisas funcionam, como funciona esse sistema descentralizado, uma mágica muito inteligente desse gênio conhecido como Satoshi Nakamoto. Muito obrigado, Satoshi, por todo esse aprendizado, esse prêmio que você deixou, esse legado que você deixou para nós, tá bem? E por que que o professor está tão feliz? Só porque é o White Paper Day? Não é por isso, não. É porque a rede Bitcoin está mostrando sua força novamente e veja que só o volume essa semana, galera, subiu 63%, ele saiu de uma média semanal diária de 23 bilhões para uma média de 37 bilhões de dólares. Então, vejam que nós estávamos aqui, ó, enquanto o preço saiu lá dos 24, 25 mil dólares e veio caindo, veio caindo também o volume, mostrando o desinteresse dos seus comerciantes de bitcoins. E agora que ele começou a subir e voltou a estar acima dos 20k novamente, o volume tem subido acompanhando isso e isso é uma informação interessante para nós, tá bem? Eu sempre mostro para vocês as zonas de suporte e resistência e o nosso bichão lá, o nosso suporte de 18 mil e 100 dólares, tá mais forte agora, ganhou mais 19% de força, né? Que eu venho acompanhando, como já falei para vocês, na intensidade da derivada e da curva de Gauss. Então, ele tá mais forte um pouco ainda. Nós estamos exatamente, ó, tentando suplantar o valor de 21 mil e 100 dólares e, na minha visão, se, obviamente, o Fed não atrabalhar a gente na quarta-feira, é possível, sim, que a gente rompa esses 21k, tá bem, galera? Vamos ver, é possível ainda, e eu estou falando na análise do semanal, né? O André falou que nós podemos ter uma agulhada até 19 mil e 600 dólares em busca de liquidez, isso não tá descartado mesmo, principalmente antes da reunião do Fed, mas se nós tivermos uma reunião boa para a gente aí, como eu vou mostrar pelos dados on-chain, é possível, sim, que a gente consiga romper, porque nós estamos com uma atividade de rede que aumentou razoavelmente essa semana com força de rompimento, tá bem? Para quem gosta dos trades rápidos aí, aqui estão as zonas usando o trabalho de Sheetler & Jones e eles aí mostram para a gente, então, nós estamos sentados agora nesse suportezinho, né? O suporte fraco, certo, pessoal? O suporte mais forte está realmente na zona de 20 mil dólares e mais forte ainda em 19 mil e 500 dólares em busca de, se não perder essas zonas, tentar superar os 21 mil e 200 dólares para ir buscar regiões mais acima. Bom, e por que o professor está achando que essa semana nós vamos conseguir romper os 21k? Já bateu duas vezes, está todo mundo falando que vai formar um topo duplo ali, um topo triplo, será mesmo? Bom, o que eu tenho observado, como eu sempre falo para vocês, é pelos dados on-chain, certo, galera? Então, não estou levando em consideração o mercado macro, não estou levando em consideração o mercado de futuros, que, por exemplo, as análises que o André faz estão muito, muito boas. Não percam de assistir o vídeo dele aí, tá bem? Bom, o que nós tivemos nessa última semana, olhando a força comprador, olhando o número de transações, nós saímos de 252 mil transações diárias, na média de sete dias, para 266, então nós tivemos um aumento de 5,5% aí. Eu sempre falo para vocês que quando começa esses valores passar de 3%, começa a ganhar força, é derrumpimento. Então, nós tivemos aí o melhor valor, desde aquele mês de maio, quando o Bitcoin estava flutuando entre 31, 35, chegou até bater 38 mil dólares nessa região aqui, tá vendo? Então, nós estamos com a rede com a força daquele momento lá, tá bem? Isso em número de transações. Nós temos também os endereços ativos, que também subiram aí, também nós estávamos com 882 mil endereços ativos, agora nós estamos com 912 mil, um aumento de 3,4%, então, também acima dos 3%, eu sempre espero aqui para falar para vocês que existe, sim, a possibilidade de romper um dessas resistências, né? E, finalmente, aqui os endereços, os endereços novos, ou seja, as sardinhas, certo, pessoal? Pessoal novo chegando no mercado, querendo entender o que é o Bitcoin, como ele funciona, sejam muito bem-vindos e comemorem aí o White Paper Day, não percam a oportunidade de ler também o artigo sobre o que é o Bitcoin, o que significa o Bitcoin, como ele funciona, tá bem? Nós tínhamos aí, na semana passada, 400 mil endereços sendo abertos todos os dias e, olha, agora foi para 418 mil endereços, um aumento de 4,5%, também superando todos os últimos meses aí da grande baixa do nosso bear market, chegando a valores da região do mês aí de maio, tá bem? E, finalmente, quem está dando uma aula sobre mercado, sobre como o Bitcoin é importante, é o Hash Rate, ou seja, os nossos amigos mineradores, eles simplesmente chegaram na alta histórica e bateram a marca de 314 hexahashes por segundo, 314 e põem aí 18 zerinhos depois do 314. Veja esse número aqui, eu não consigo nem pronunciar esse número de tão grande que ele é, certo? Eles tinham prometido que em 2023 iam estar com 300 hexahashes por segundo e hoje, no dia 31 de outubro de 2022, ao fazer essa promessa lá no começo do ano de 2022, eles já conseguiram chegar, pelo menos um dia, nesse valor. Então, acredito que eles vão conseguir. Nós vamos chegar em 2023 com a nossa rede com médias superiores a 300 hexahashes por segundo, pessoal. Isso é surpreendente, nós tivemos aí um aumento de 2,7% na média de 7 dias no Hash Rate. Foi o único que não chegou acima de 3%, mas como está batendo alta histórica, pode ser que essa semana aumente, tá bem? O que desanima um pouco ainda é a força vendedora. A força vendedora não está querendo dar trégua para a gente e ela subiu aí de 66,32% para 66,4%. Então, ela teve um leve aumento aí. Então, tentando competir com a força compradora, tá bem? E no relatório da Glassnode, o que nós temos de interessante? Está aqui eles falando, martelando fundo. Que fundo que está sendo martelado, galera? Aquele que todo mundo fala que vai romper, mas não rompeu, porque esse fundo é muito forte. E aí, estou aí com a promessa de receber o prêmio Nobel Satoshi do fundo, se terminar o ano. Não sei nem se é terminar o ano, como que vai ser essa regra aí. Mas aquele fundo, lembra que eu falei para vocês? Em junho de 2022, em 17.600 dólares. Até agora não chegou nele. Na verdade, o do segundo semestre, eu também falei que não ia nem chegar, que ia ficar em 18.100 dólares e também bateu também no fundo do segundo semestre. Então, por enquanto, as análises estão muito boas. E a primeira análise que eles fazem é mostrando os bitcoins trocando de mão. Então, veja que aqui, em 2018, em novembro de 2018, eles mostram que 7,6% do supply estava nessa região aí de 3, 4 mil dólares. E isso em poucos meses, já em 5 meses, 6 meses depois, em 2 de abril de 2019, já tinha 30% do supply nessa região, trocando literalmente de mãos aí. Está bem? E agora nós vimos algo semelhante. Lá no fundo de junho, quando aconteceu aquele fundo, nós tínhamos 6% apenas nessa região que nós estamos agora, nesse fundo, estou falando sobre ele, da formação desse fundo genuíno. Muita gente fica triste de eu falar isso, mas nós estamos meses aí com cara de que realmente está formando fundo nessa região. Está bem, pessoal? Então, veja aqui, entre 17 mil e 22 mil, que é mais ou menos a região que a gente está agora, tinha apenas 6% do supply, dia 13 de junho, tá? E depois, quando a gente chegou no dia 29 de outubro, essa semana, já temos 20%, ainda não chegou nos 30% de 2019, mas 20% do supply já trocou de mãos e já está nas mãos de quem acredita no Bitcoin. Outra forma que eles mostram interessante aqui no artigo são os ciclos de lucratividade, do supply que está em lucratividade. Então, veja aqui, quando está em verde aqui, eles mostram que são estados de euforia. Então, quando o Bitcoin está subindo muito, está vendo como aconteceu com a gente aí nessa última bull run? Quando ele está com essa cor mais de creme, ela está buscando fundo, ou seja, nós estamos perdendo, né? Perdendo fundo, está vendo? Perdendo fundo. E quando chega nessa zona que está em vermelho, ele chama de uma descoberta aí. Então, a gente já está tentando encontrar esse fundo, já está revelando que é uma região de fundo. Então, obviamente que pode não ser o melhor momento para comprar Bitcoin, mas eu duvido muito que quem comprou Bitcoin nesse período aqui se arrependeu quando chegou nesse período aqui. Ou quem comprou Bitcoin nesse período aqui se arrependeu quando chegou nesse período aqui. Então, não podemos ser tão imediatistas quando falamos de Bitcoin. E para finalizar, galera, eu queria mostrar para vocês esse gráfico aqui das liquidações que ocorreram só nessa última semana. Então, muito cuidado com os shorts, está bem? Ainda que tenha zonas de liquidação, como o André mostrou, como nós estamos em bear market, é uma esperança de que todos os analistas vão para o short. Então, olha o que aconteceu essa semana. No dia 24 de outubro, os ursinhos carinhosos tomaram 704 milhões em liquidação. No dia 25 de outubro, 617 milhões, juntando todas as exchanges. E no dia 28 de outubro, mais 457 milhões em liquidação. Então, reparem que são as maiores barras aí que nós vimos nos últimos meses. Então, fiquem muito atentos para não serem liquidados, está bem? E, por último, o número de Bitcoins nas exchanges, que está lá embaixo. Veja que desde o ano passado, quando a gente estava com 2,3, 2,4 milhões de Bitcoins em todas as exchanges, quando a gente estava na nossa alta histórica, ela veio caindo, caindo, caindo. E agora, nós temos 1,95 milhões. É o menor valor, a menor quantidade de Bitcoins que tem em todas as exchanges do mundo deste ano, está bem? Então, fiquem atentos que está faltando Bitcoin no mercado. Para concluir a nossa análise on-chain desta semana, espero, eu acredito, que se o Fed não atrapalhar a gente aí na quarta-feira, nós vamos conseguir finalmente romper essa resistência dos 21K e vamos almejar aí, quem sabe, os 22, 23 mil dólares. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades desta semana. Tenham um ótimo White Paper Day e nos vemos na semana que vem!